Olá a todos, estamos aqui em mais um Hangout em direto no âmbito da pós-graduação em marketing digital do IPAMIAD, Lisboa, Porto e Aveiro. Hoje temos um painel de peso, não é que sejam gordinhos, mas é porque somos muitos. Temos o André Novaes de Paula, de Lisboa, Emanuel Grillo, de Aveiro, o Luís Bettencuniz, de Lisboa, o Vasco Marques de Braga, mas Porto abrangendo a zona do Norte. E era suposto termos o Carlos Ascensão, e essa é razão também de um bocadinho de atraso que estamos a ter no início deste Hangout, porque aconteceu a chamada Lei de Murphy. O computador do Carlos Ascensão decidiu que era o momento ideal para ter que ser reiniciado. Por isso o Carlos Ascensão irá juntar-se a nós, espero que dentro de minutos, agora depende de quanto tempo é que o computador demora a reiniciar, mas gostaria de começar, sem mais atrasos, com este tópico, justamente, que é o remarketing, o que é e como se faz. Uma das questões é justamente o que é isto do remarketing, porque é o marketing duas vezes, é o marketing ao quadrado. Vasco, eu desafiava o Vasco a andar-nos uma definição, e até fazermos uma coisa que é uma definição o mais simples possível, como se eu tivesse 5 anos, o que é que é o remarketing. Isto vai ser interessante, uma definição como se eu tivesse 5 anos em algo sobre o digital. Bem, o remarketing, eu creio que a empresa mais culpada, no bom sentido deste termo, de se ter generalizado agora, nos últimos, se calhar, 2 anos, que ficou mais popular, é a Google, que nas campanhas display, ou seja, nas campanhas que nós fazemos de anúncios de AdWords para sites com banners, possibilitaram o remarketing, que é uma ferramenta fantástica, e um caso muito clássico, que também se vê agora no Facebook, é, por exemplo, vamos supor, eu visito uma loja de eletrónica, por exemplo, a Pixmania, vejo um disco SSD, estou-me a lembrar de um exemplo que até me aconteceu esta semana, estava a ver um disco SSD, de alta velocidade, gostei muito daquele disco, mas não comprei. A partir daquele momento passei a ver anúncios, especificamente daquele disco, e de outros relacionados, mais caros, mais baratos, em todos os sites que têm anúncios, e também vi no Facebook, porque o Facebook também permite remarketing, portanto, embora a Google seja a pioneira nesta área, ou das primeiras, pelo menos, massivamente, no fundo isto consiste em eu poder direcionar anúncios altamente segmentados, de acordo com o comportamento da pessoa, por exemplo, se eu comprei um produto, vamos supor que eu comprava um iPad, quem comprou um iPad, de certeza que vai comprar uma bolsa, portanto, aqui, podia tentar vender um produto complementar, através do remarketing, porque, neste caso, a fixe mania sabia que eu comprei um iPad, vai-me tentar vender a capa, até se calhar com portes grátis, por já ser um cliente recorrente. Ou, por outro lado, se eu não comprei, portanto, o remarketing é condicional, e ou, de acordo com várias situações que podem ser cumulativas, se eu não comprei, tentar vender, por exemplo, um produto mais barato, ou oferecer portes, ou alguma coisa do género. O Google faz muito isto, a Facebook também vivemos muito isto, e outras plataformas de publicidade. Já agora, André, eu estava a ouvir o Vasco, e sempre que se fala em remarketing, eu vejo às vezes as caras das pessoas a mudarem e a pensarem, eu estou a ser perseguido, isto é tipo relatório minoritário, eu vou, no fundo, a passear tranquilamente pela web, e todos os anúncios falam para mim, porque sabem o que é que eu fiz no verão passado, digamos assim. Isto, qual é a reação, normalmente, das pessoas a este tipo de perseguição? Elas têm consciência que estão a ser, digamos assim, perseguidas, ou não? Boa tarde, antes de mais, é uma excelente pergunta. E eu não consigo responder em nome de todas as pessoas, já li algumas coisas sobre isso, não é? E, obviamente, falo com pessoas da área também, e tenho essa sensibilidade. Pessoalmente, remarketing acho que é uma ferramenta fabulosa. A utilização que está a ser feita do remarketing, eu acho que é próxima de péssima, na maior parte dos casos, em que acontece exatamente essa situação que o Filipe descreveu, que é as pessoas sentirem-se completamente perseguidas. Uma coisa é aproveitarmos a chance de voltar a mostrar a alguém um produto em que ele esteve interessado. Mas, por outro lado, a pessoa também teve chance de comprar esse produto nessa altura. Pode-se, eventualmente, lembrar e vir a comprar mais tarde. Mas o que acontece, muitas vezes, é que a pessoa depois é perseguida durante tempo indeterminado, e muitas vezes o intervalo temporal pelo qual é perseguida é bastante longo por imagens daquele produto e outros dentro dessas categorias e em todo o lado. Porque, hoje em dia, como o Vasco disse há pouco e muito bem, isso persegue-nos para dentro do Facebook. E começa a ser estranho no início, mas, quer dizer, todas as pessoas, eventualmente, a partir da segunda, terceira, quarta, quinta vez, começam a perceber que há aqui algum mecanismo por trás e assusta-as. Isso eu sei que assusta, que também já li sobre isso, e eu não tenho dúvidas nenhuma, já agora falando de legislação e não sendo eu especialista, que a Europa, quer dizer, se tem problemas com cookies, imaginem com o remarketing, não é? Portanto, mais cedo ou mais tarde, vai sair leis e vão ser pesadas e vão, porque, quer queiramos, quer não, nós estamos a guardar informações interessantes sobre as atividades de pessoas e sobre o que é que elas andam a ver ou deixam de ver, coisas que, muitas vezes, podem até ter carregado por curiosidade sem nenhuma intenção de compra, ou porque alguém lhes passou, ou porque foram... Acontece, muitas vezes, nós achamos que vamos a alguma coisa e depois ser outra coisa e acabar por clicar em qualquer coisa e somos depois perseguidos até virmos a clicar noutra coisa e mudar uma nova campanha. Portanto, eu acho que, havendo a chance de definir até que ponto é que as pessoas são, e utilizando o seu termo, perseguidas, que eu acho que, infelizmente, é um termo muito bem utilizado, mas que não devias entrar dentro do nosso léxico de marketing nunca, devíamos realmente ter cuidado com o número de repetições que mostramos ou certas coisas destas são mais do que possíveis definir nas configurações das campanhas e, realmente, deveríamos ter cuidado com o que estamos a fazer porque essa ideia de perseguição acontece e as pessoas não gostam, e com razão, não é? E acho que isso pode vir mesmo a prejudicar as compras em certos produtos ou em certas lojas. Eu queria passar a palavra para o Luís, que é o nosso especialista em data mining e queria que o Luís nos desse aqui uma visão de quais são os dados que nós conseguimos trabalhar através do remarketing, tanto para, no fundo, chegarmos ao cliente, mas também quando o cliente reage face a ações de remarketing. Que dados é que nós podemos alcançar? E já agora, antes do Luís responder, eu gostaria de dizer à nossa audiência que, como sempre, estamos abertos a questões, existe a possibilidade de colocar questões em direto e nós teremos todo o gosto em responder, como sempre o fazemos. Luís, então, que dados? Bem, há aqui um conjunto bastante alargado de dados, no entanto, podemos, talvez, agruparem quatro grandes grupos, não é? Os grupos que permitem os dados perceber onde eu estou, como é que eu os chego, de onde é que eu venho, depois um segundo conjunto de dados que me permitem saber o que é que eu faço, concretamente, um terceiro conjunto de dados permite-me ir mais além, perceber para além do que é aquilo que eu faço, como é que eu interajo. E, por fim, talvez o mais interessante é os dados de conversão, ou seja, perceber de um conjunto bastante alargado de interações, qual é a probabilidade futura de eu converter e de colocar, de fazer alguma ação daquilo que é destinado na campanha de marketing. Isto é trabalhado de forma profunda na nossa pós-graduação, na disciplina, na unidade que eu aciono, que é de métricas e datamind, ou seja, perceber primeiro o que é que nós podemos medir destas interações todas, daquilo que podemos depois analisar e das análises que podemos retirar e das previsões que poderemos fazer. Há aqui, talvez, voltando um pouco atrás, porque este tema é bastante interessante, coloca-nos aqui algumas questões para além da tecnologia, muito para além da tecnologia. Neste momento a tecnologia permite-me responder aos 4 a grande vez, que é a velocidade em tecnologia que permite responder praticamente em tempo real. Tenho tecnologia que me permite, por exemplo, analisar grande variedade de dados, desde dados estruturados até dados não estruturados, por exemplo, um texto livre, ou informação já mais estruturada. Tenho a velocidade e o volume, o volume, sobretudo o volume, a capacidade de fazer uma gestão de grande volume de dados e, por fim, de informação que seja válida para a minha análise. E são esses determinantes que me permitem, ou não, a tecnologia ser um auxílio importante no papel daqui do marketing. No entanto, aqui voltando um pouco atrás, porque este tema, volta a frisar, é bastante interessante, mais uma vertente filosófica em termos de ética e de moral, o que é que nós estamos aqui, quais é que são os limites do consumidor e da intrusão ou não da oferta, são questões, se calhar, bastante atuais e também que fazem o reflexo de uma sociedade que vivemos hoje, que é a sociedade de tempo real, a sociedade do instantâneo, onde o tempo nos permite uma reflexão também das próprias organizações que faz a este tipo de campanhas, não está, muitas vezes, ao centro. Ou seja, cada vez mais fala-se no analítico em tempo real, ou seja, permite responder, e temos visto, falaram bastante em vários exemplos, em tempo real às necessidades, a essa perseguição do consumidor, mais, conseguir-se ver, o que é que ele fará no futuro. E isso é... Mas, ó Luís, essa é uma questão interessante, porque leva-nos ao seguinte, é que, por um lado, se calhar podemos ter algum plurido ético de estarmos a ter essa informação, tal como o André estava a dizer, quer dizer, estamos a se calhar perseguir o consumidor. Vemos que o consumidor exige cada vez mais uma resposta em tempo real. O que quer dizer que temos aqui um paradoxo. O consumidor não quer que saibam o que é que ele anda a fazer, mas, ao mesmo tempo, quer ter uma resposta em tempo real que se dirija exatamente às suas necessidades. Exatamente, e esse balancear. Penso que a nossa sociedade atual, nós estamos a ter respostas imediatas e estamos, se calhar, com alguma dificuldade de termos a sabedoria do tempo para perceber o que é que é verdadeiramente o equilíbrio entre aquilo que nós podemos oferecer e aquilo também que os consumidores estão dispostos. Muitas vezes eles também próprios existem algo em tempo real, mas também muitas vezes não percebem. eu não diria, não percebem, não têm uma percepção clara daquilo que necessitam num determinado momento do tempo e por canal e que necessitam. Por isso é esta quase uma metamorfose entre aquilo que nós produzimos, a forma como nós produzimos e como nós fazemos chegar ao consumidor e também essa própria metamorfose do consumidor. Esse ponto de equilíbrio, acho que estamos no meio da turbulência, estamos no meio do fracão. só temos parte desta visão. Se calhar, pós esta furacão todo, se calhar temos algum tempo para perceber o que é que foi feito bem, de bom e o que é que foi feito mal. Emanuel, então, vamos agora, como os espanhóis dizem em Algrano, como é que se faz uma ação de remarketing? As ações de remarketing, para quem já trabalha as campanhas AdWords, e estamos a falar das campanhas de remarketing no AdWords, é nessas que eu costumo trabalhar mais. Como o Vasco disse, foi até a Google, de certa forma, meteu este termo para o mercado. e para ativar uma campanha de remarketing, passamos pelas mesmas técnicas que passamos para ativar, por exemplo, uma conta do Analytics. Não é mais do que pegar num bocadinho de código, que vamos pôr em todas as páginas do nosso site, e que nos vai permitir depois saber-se quando é que os utilizadores foram a determinada página. As técnicas mais avançadas são claramente segmentar as páginas mais interessantes do nosso site, para fugirmos um bocadinho àquela perseguição que temos estado a falar desde o início, que as pessoas vão sentindo quando temos as campanhas ativas, é claramente nós segmentarmos muito bem que zonas do site nós estamos interessados em cruzar com as nossas campanhas AdWords e não focar em todo o site, por exemplo. Nós podemos, com as campanhas de remarketing, só atingir, por exemplo, os clientes que tiveram no nosso carrinho de compras e não que andaram a navegar em todo o site, ou que foram a determinado produto. E aí sim estamos a cruzar a campanha, o próprio anúncio, com a nossa possível conversão ou com o nosso objetivo da nossa campanha. Normalmente, a forma mais eficaz de cruzarem este tipo de conteúdos é criando listas de remarketing, essas listas segmentadas de acordo com os nossos objetivos. Nós caímos muitas vezes na tentação pela forma mais fácil de definir as nossas campanhas, de ativar o remarketing puro e duro, pôr as campanhas a decorrer e depois colocar o tal códigozinho que vai gerar o cookie que vai dizer ao Analytics onde é que andaram a visitar o nosso site e disparar com todos os nossos anúncios sempre que a pessoa andar pela rede de display. Se nós criarmos essas listas de remarketing ou listas de interesses, se quisermos chamar-lhe assim, o que vamos fazer é vamos orientar os nossos anúncios para objetivos específicos e para o tipo de produtos que nós temos a tentar vender. Pode não ser um produto, pode ser um serviço, pode ser outro tipo de segmento. A grande vantagem que nós temos neste momento ao trabalharmos com as campanhas de AdWords e com o remarketing no AdWords é a integração efetiva que existe entre o Analytics e o AdWords e que nos permite ser muito mais assertivos nas nossas campanhas, especialmente até na criação das tais listas de interesses que nós já falámos e quando cruzamos isto com a possibilidade em tempo real, as possibilidades novas do Analytics em tempo real, aí sim conseguimos segmentar muito mais as nossas campanhas. Nós temos vários exemplos a funcionarem neste momento, as grandes marcas, quase todas elas têm as campanhas de remarketing ativas, não só porque querem chegar a ter todas as pessoas que vão visitar o seu site, mas também porque têm orçamento para isso. Eu costumo lembrar sempre esta questão, para ativarmos as campanhas de remarketing não chega, nós estarmos no AdWords, não chega, nós já temos as campanhas bem definidas e a ativar. É preciso termos a noção que as campanhas de remarketing normalmente vão trazer melhores confissões, mas também vão trazer mais cliques, vão-nos fazer gastar em traço para mais dinheiro e temos que saber se estamos preparados para aguentar com esses cliques que nós vamos ter e se o orçamento, se nós andarmos com orçamentos já muito justos e com objetivos conseguidos, com a campanha bem otimizada, para se aguentar, por exemplo, as 24 horas do dia, se assim estiver definido, ao ativarmos as campanhas de remarketing, muitas das vezes o que acontece é que vamos estourar ao meio-dia com o nosso plafond, com o nosso bando. Bom, o objetivo do Google é que se gaste em mais cliques, não é? Claro. Mas aí é o que nós temos sempre que contornar, não é? Nós temos que saber o que é que temos para gastar, o que é que temos de plafond e saber gerir um bocadinho as campanhas por aí. Claro que depois o trabalho de otimização é mesmo esse, é tentar que, mesmo com as campanhas de remarketing ativas, com a duplicação, entre aspas, de cliques ao nosso site, é conseguir fechar isso e fechar aos potenciais clientes e não a toda a gente que acabou por visitar o nosso site, muitas das vezes até sem interesse nenhum de compra. E daí sim a importância de criar as tais listas de interesses e saber quem realmente está interessado no nosso serviço ou nos nossos produtos. E aí entra claramente o valor das métricas, como falou o Luís, e entra claramente o valor do data mining e as dados do data mining e toda a informação que podemos vir daí buscar para melhor acertarmos no nosso público. Ora, já temos a presença do Carlos, eu não sei se o Carlos nos está a ouvir. Estou a ouvir. Ah, ótimo. É porque nós já explicamos que o Carlos estava com problemas técnicos no computador, entretanto, uma vez mais à nossa audiência, se quiserem colocar questões, estejam à vontade, aproveitem agora, tem aqui um conjunto de especialistas disponíveis para responder. Carlos aproveitava para nós, aqui já falamos sobre a definição, como é que se faz um pouco, as campanhas de remarketing. Eu gostaria que o Carlos me explicasse um pouco também qual é que é a sensibilização do mercado para este tipo de campanhas de remarketing. é algo que já é naturalmente pedido que os decisores na área do marketing e da comunicação já sabem que existe ou ainda é algo que quando o Carlos fala em remarketing pensam que é ok, vamos fazer a campanha umas duas vezes, qual é que é a sensibilização e qual é a sua sensibilidade à sensibilização do mercado, digamos assim. Filipe, aliás, boa tarde a todos, peço desculpa pelo atraso, foi mesmo um daqueles problemas que é, quando tem que acontecer mal, acontece e é mesmo naquela hora que não devia acontecer. Tive que reiniciar e estou agora aqui com o portátil. Relativamente à questão, o remarketing é simultaneamente um modismo, está na moda, mas também algo que se for bem utilizado tem uma eficácia muito interessante. Se não for bem segmentado pode ter um custo de conversão um bocadinho superior ao normal, mas se for bem segmentado vai atingir exatamente aquelas pessoas que nós presumimos para o Carlos acho que teve outro problema até que fugiu porque entretanto saiu outra vez. Eu passo, peço já a palavra ao Vasco e tinha uma questão para o Vasco que é em termos do 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 Google Ads por e duro versus o remarketing o que é que o Vasco aconselhava mais vamos supor que eu sou um potencial cliente e pronto isto faz sentido fazer isto remarketing estamos a dar bem com os todos como o HATS o que é que nós temos que agora mover para isto o remarketing é uma excelente questão porque normalmente o remarketing é para públicos mais avançados ou pelo menos que dominam melhor a ferramenta do Google AdWords portanto, normalmente não começam pelo remarketing até porque há outros passos primeiro, como o Emmanuel falou é preciso colocá-lo ao código, é preciso também trabalhar as conversões, etc. Portanto, quando se faz publicidade no Google há várias maneiras de se fazer, as duas principais é na rede de pesquisa e na rede de display a rede de pesquisa é no Google, no metodo de pesquisa e a rede de display é onde aparecem os banners e realmente, pelo menos para já, não é possível fazer remarketing no Google, na pesquisa só é possível fazer remarketing na rede de display com os banners e por isso eu coloco essa questão aí bem porque são estratégias diferentes, embora não devem estar complementadas na minha opinião, genericamente, cada caso é um caso genericamente deve-se fazer tudo nas duas, ou seja por um lado, eu quando faço uma campanha no metodo de pesquisa Google eu estou a fazer um anúncio e corresponde a uma pergunta, uma necessidade já identificada pelo utilizador eu se vou ao Google pesquisar a pós-graduação marketing digital, eu sei que quero fazer mais tarde, mais tarde, uma pós-graduação e por isso é muito importante, mas muito importante qualquer, ou quase qualquer tipo de negócio trabalhar estes anúncios no metodo de pesquisa por outro lado, o remarketing é mais sofisticado e mais avançado e como falar muito bem, é preciso ter aqui um bom balancear para dar uma boa experiência ao utilizador de o satisfazer e de não o perseguir portanto, isto requer um bom senso e um conhecimento de marketing, naturalmente e portanto, eu posso ter a necessidade de fazer uma pós-graduação marketing digital e não saber isso acontece muitas vezes ou porque procuro novas opções profissionais quero, quero especializar-me e portanto, uma campanha de remarketing ou mesmo a campanha na rede de esplazes em remarketing mas também com remarketing baseado nos sites que visito que leem muito sobre marketing, por exemplo pode ser muito assertivo e uma outra coisa, por exemplo vamos supor aliás, e esta dualidade nós abordamos precisamente na pós-graduação na parte que me toca na disciplina de meios digitais falo da rede de display portanto, tanto nos banners como no próprio YouTube e o Manuel fala na parte da pesquisa portanto, até estão separadas por serem estratégias embora complementares, cada uma tem procedimentos e já agora, já que falamos também nesta parte de remarketing e rede de display um aspecto que normalmente é esquecido até porque é novidade em Portugal em Portugal tem pouco tempo tem um ano ou pouco mais um ano e pouco foi em abril ano passado é a possibilidade de poder fazer remarketing no YouTube por exemplo vamos colocar aqui hipótese caso do IPAM tem um canal do YouTube e vamos supor este hangout alguém está a ver este hangout e adiciona o vídeo aos favoritos por exemplo quando eu adiciono um vídeo do YouTube aos favoritos isto é sinal que eu gostei muito do vídeo ela é muito importante para mim e tive grande consideração tudo e portanto sempre pode-se configurar uma campanha no YouTube para sempre que o utilizador adicionar aquele treinado de vídeo aos favoritos faz-se explotar um anúncio e vídeo um vídeo por exemplo, promocional após a graduação para essas pessoas ou se subscreveram o canal ou se clicaram no gosto ou se comentaram ou seja, todas as ações que eu tenho no YouTube neste caso em relação àquele vídeo ou em relação ao canal do IPAM eu posso fazer-se explotar uma campanha neste caso um anúncio para este tipo de remarketing e existem muitos, muitos critérios algumas dezenas de critérios para o YouTube que tornam o anúncio altamente relevante e que desmistifica a ideia de que os anúncios do YouTube é para cagar no skip ao fim de 5 segundos portanto, se forem feitos com relevância e um dos bons exemplos é fazê-lo com remarketing pode trazer muitas conversões Obrigado Vasco já agora vamos tentar se o Carlos consegue terminar a sua resposta antes que o computador vá abaixo outra vez foi outra vez abaixo, Carlos? Foi o sistema, Filipe já temos feito inúmeras não sei se me estão a ver agora temos feito inúmeras sim, sim, sim um bocadinho desfocado mas estamos é porque é outra máquina mas Filipe onde é que eu fiquei? até onde é que me ouviram? porque eu ia falar se calhar vamos começar desde o início qual é a sensibilização que existe no mercado? o mercado está à procura do remarketing ou ainda tem que ser muito educado o que é isto o remarketing? sim, é portanto é necessário fazer alguma evangelização mas na minha perspectiva não tem qualquer efeito estar a explicar o que é o remarketing para clientes leigos que não entendem portanto há um trabalho de explicação que só justifica a partir de um determinado nível de rendimento eu posso dar um exemplo muito prático nas nossas campanhas do IPAM isto foi explicado foi já agora para quem não souber eu faço as campanhas eu giro as campanhas das organizações etc e foi explicado e pronto e lá se foi outra vez vai ficar cheio de nós o Carlos está sempre aqui agora há aqui um comentário que foi colocado no YouTube do André Freitas em relação àquele paradoxo que falamos e já agora aproveitava depois para também obter o comentário do Luís sobre sobre este paradoxo que é este comentário melhor dizendo o André Freitas diz assim não existe paradoxo na minha opinião o consumidor quer o trabalho eu só não quero ter a noção presente que é vigiado apesar de o saber o consumidor ser no fundo quer dizer pronto é aquela estamos é aquela nós gostamos de ir ao posto se pedir um bicho mas por favor não nos mostrem matar a vaga será isso Luís possivelmente eu entendo eu entendo eu entendo a questão compreendo a questão eu próprio não tenho eu tenho ainda muitas dificuldades em perceber mais uma vez mais quando nós analisamos enquanto estamos no meio do olho da tempestade do furacão é difícil perceber os ventos não é? e para onde é que eles se caminham eu acho que há aqui algo que mesmo depois de 1984 não é? há algo que nós não temos um Big Brother nós temos centenas de Big Brothers pequenos e é este que é o problema para o consumidor é e talvez em termos psicológicos o que o nosso participante diz tem alguma tem alguma verdade dificuldade ou seja nós próprios e cada um de nós tem alguma dificuldade em 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 admitir que estamos vigiados isto no no conceito que somos observados no entanto também exigimos ao mesmo tempo que o serviço seja feito com a máxima de eficiência ou seja para um serviço ser feito com a máxima de eficiência nós também temos que ter alguma informação histórica desse comportamento daquilo que eu sou enfim como cliente e não estamos a falar aqui de um produto de ou de produtos ou de serviços de consumo praticamente instantâneo ou seja em que basta o consumidor ter uma determinada uma ou duas marcas no seu conjunto educativo no comportamento consumidor para selecionar uma dessas duas marcas o que eu a minha perspectiva é que cada vez mais o consumidor precisa de ajuda na seleção porque a informação é instantânea a informação é tempo real o que ele ao contrário de há 20 anos atrás ele tinha meia doze de produtos no seu conjuntivo caso e era perante meia doze que iria fazer a seleção hoje tem muito mais e como é que nós podemos dar informação relevante para ele tomar essa própria decisão ou seja o processo vem muito mais de trás propriamente no final só de convertê-lo é perceber o que é cada uma das marcas tem de diferenciador para oferecer o que é que faz diferente do seu concorrente e do seu parceiro e isto é que penso que é questão fundamental ou seja no fundo o que nós vamos se calhar assistir é voltar ao back to basics do marketing apesar desta evolução tremenda do digital da tecnologia nós vamos ter que talvez formar novamente as grandes questões do marketing e repensar e termos de tempo para repensá-las nestas novas dimensões mas André e por mais questões em aberto será possível claro claro não mas já agora essa é uma questão que ainda que deixa levar a outra questão para o André será que é possível esse back to basics quando na prática é isso quer dizer acho que está o dado imensa de informação acho que o se está um sobre o uma de produtos diversos o quero dizer que se quer dizer a decisão de comprar um carro uma casa entre dois ou três modelos no máximo agora é entre milhares e cada um deles situados em e completamente diferente num o ano e estas por o que quer dizer que neste momento é se calhar será que aqui o rimar tem não é uma 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 oportunidade por essa floresta imensa de de opções filipo eu não ouvi a pergunta toda porque o seu som falhou mas acho que percebi o sentido ok eu acho que o que o Luís disse tem toda a razão de ser e esse back to basic e isso está a acontecer em diversas áreas do marketing sem largar a tecnologia sem largar os avanços que foram feitos até este momento mas pelo menos colocando as coisas on hold antes de fazer um all in hoje em dia fala-se muito poker um all in e avançarmos para novas tecnologias e novas formas de contactar o cliente sabendo que isso depois pode vir a ser um grande tiro no pé algo que eu queria e gostaria de falar é que por acaso até tinha feito aqui uma nota em relação a esta questão do paradoxo é verdade os clientes querem já agora real time e nós temos que saber tudo sobre eles no entanto sabemos tudo sobre eles depois acham que estamos a vigiá-los como é que se consegue ultrapassar isto e fala-se muito pouco disto em todo lado mesmo do que eu tenho visto em blogs e sites por aí fora pelo mundo não se tem falado muito nisto eu acho que é através de transparência nós temos que conseguir explicar aos nossos clientes nos nossos sites nos emails marketing e tudo mais o que façamos mesmo nas próprias campanhas de marketing que estão a aparecer que há um custo de benefício nisto tudo quer dizer e o que nós sabemos sobre eles é para os ajudar e isso parte desde o primeiro ponto em que está a constituir a base de dados e em que se deve fazer com a maior transparência dar-se a dar-se a conhecer o que é que está aguardar porque é que está aguardar e de que forma é que se vai beneficiar o cliente com qualquer ação de marketing que esteja a ser feita e ele também saber para além do que está previsto na lei de que pode ser o primeiro a dizer stop chega foi demais ultrapassaram o meu limite outra coisa importante é levando ao que o vasco disse na sua primeira intervenção o que o remarketing para mim ficaria em grande parte resolvido a questão da perseguição e leva também a toda esta temática que está toda ligada uma à outra é com promoções extra eu estive a ver um par de ténis para comprar não comprei e depois sou perseguido por esse par de ténis durante semanas a fio se em vez de ser só o par de ténis mas ser algo que me leva a tentar comprar o par de ténis o vasco referiu e muito bem com uma promoção nova aproveite agora porque o preço baixou temos aqui uma promoção se comprar isto pode levar aquilo leva um pão para o futuro que é bom porque obriga a pessoa a voltar para comprar para poder utilizar um desconto nos portes tudo isso aí sim há uma há uma razão de ser de me voltarem a contactar mesmo que seja de uma forma desligada como é o display mas aí o consumidor consegue perceber ok isto fizeram uma primeira proposta eu por não ter tempo por não me interessar por não querer seja qual for a razão não fechei o negócio com este fornecedor com este com esta plataforma esta loja no entanto agora vieram renegociar comigo e estão me oferecer mais qualquer coisa nós estamos a avançar na relação de venda isso é completamente diferente em sermos perseguidos por aquele produto sem mais nada a acrescentar e com isto introduzo ainda um terceiro tema que é o email marketing não podia estar a passar aqui a falar de remarketing sem meter o email marketing ao barulho o que é que se passa com o email marketing nós podemos fazer email marketing dentro do remarketing aliás podemos fazer remarketing de email como alguém abandona o carrinho de compras nós sabemos desde que aquela pessoa estivesse com o login feito nós sabemos que essa pessoa esteve ligada fazemos imediatamente uma ação de email no dia a seguir as horas que quisermos planear a dizer abandonou o seu carrinho de compras mas atenção pode fazer esta promoção claro que isto tem que ser inteligente porque se não toda a gente deixava de fazer as compras no momento e ficava à espera de receber o tal email promocional mas quanto mais não seja um reminder a dizer se fizer isto se juntar mais aquele artigo para continuar a tal conversa a tal discussão não só isto como por exemplo isto é um exemplo clássico de remarketing por email como nós podemos inclusivamente fazer contrário alguém esteve nós vamos fazer uma ação de email marketing em que lançamos as nossas promoções os nossos produtos as pessoas nós conseguimos identificar fazemos o caminho todo não está cá o Carlos mas pronto mas há outros especialistas nisso eu não sou especialista em remarketing sou nestes processos não me estou a chamar especialista mas pronto perceba destes processos não exatamente remarketing mas nós enviamos um email a pessoa clica numa determinada promoção ao produto entra no site não acaba por não comprar no entanto nós sabemos ela está interessada neste produto e esta pessoa base dados mais uma vez está interessada neste produto aí sim nós podemos fazer ações de remarketing depois dirigidas exatamente a essas pessoas fala-se do custom audiences por exemplo do facebook porque é que nós ao fazemos uma ação de email marketing ou qualquer coisa destas não devemos de alavancar um pouco mais tudo que está a ser feito e carregar essa base de dados também no facebook ou no google e a partir daí desde que os emails hajam match entre os emails poderá não ser da base de dados toda porque nós temos vários emails e o email que a minha empresa está a utilizar para contactar uma pessoa pode não ser o email com que ela está registada no facebook no entanto se for essa pessoa vai ver algo que leva a conversa que estava no email um pouco mais além o ponto mais não seja relembra até o produto e tudo isso são duas ideias é interessante para podermos fazer a ligação a do e-mail marketing é isto do que marco peço desculpa introduzir mais esta no fim mas achei não 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 é importante porque o repartem como andré diz e bem é agora pode fazer através de um de e-mail marketing e inclusive é uma coisa que eu acrescento é que isso obriga também um planeamento das ações porque a pessoa pode ir às coletivas com a 4 da manhã ao carrinho e e aí para o que nós queremos que duas horas após ou uma hora após ou 30 minutos depois a pessoa receba esse email e isso tem que estar pré planeando porque não não isto não funciona com a pessoa é com alguém que está a mandar e-mail a não ser que efetivamente tenha muito poucas visitas é emanuel é sequer agora estamos a chegar aqui ao final eu vou deixar para o emanuel a última questão e que ele tem a ver com a sua própria experiência com campanhas de marketing com a aprendizagem que fez ao fazer campanhas de marketing o que é que o que é que já aprendeu do do que se deve e não se deve fazer em campanhas de marketing isto de uma forma sintética porque é uma das coisas que é importante em termos de esta área do digital é que todos nós estamos a aprender uns com os outros o que quer dizer que há coisas que não nós pensámos que não estávamos a fazer mas na prática foram erros mas são muitos momentos de aprendizagem e então o que é que o o emanuel aprendeu nas suas campanhas de rimar tem que é sobre aquilo que resulta e aquilo que não resulta ok em relação às campanhas de marketing no início quando elas começaram a aparecer claro que estão vamos todos um bocadinho atrás do show off que faz aquelas campanhas de marketing nós olhamos para elas ok isto vai conseguir chegar a toda a gente que visita o nosso site porque quando estamos a falar das campanhas web são essencialmente isso todas as pessoas que visitam determinado local do nosso site nós vamos depois exibir os nossos anúncios na rede de display quando eles andam pela pelos parceiros e pela rede de display na internet e claro que aí vamos todos um bocadinho atrás da moda o... não foi o Vasco, foi o... não me lembro agora quem que falou sobre isso falou um bocadinho sobre isso que foi, saímos um bocadinho dessa moda e a certa altura começámos a perceber que ok, as campanhas funcionam, aproximam-nos muito mais da nossa conversão estão muito mais perto os cliques que vêm pelo remarketing da nossa conversão do que têm, do que estão os que vêm pelas campanhas tradicionais de AdWords porque é porque estamos a ir a um público que já nos conhece, já conhece os nossos produtos o Vasco referiu que nós aí podemos e devemos é claramente dar-lhe mais alguma coisa para os cativar e essa é sempre a estratégia essencial mas aquilo que nos traz essencialmente estas campanhas de remarketing é uma maior aproximação da nossa conversão mete-nos muito mais próximo da venda do que quando estamos a trabalhar com as campanhas normais temos que ter claramente ao cuidado e aí perceber até que nós estamos capazes depois de responder a estas solicitações e por isso é que eu falei atrás da importância de termos orçamento, de ter budget, de ter a capacidade para aguentar este tipo de campanhas porque têm claramente um custo superior contamos a falar pelo menos das campanhas geridas pelo AdWords das campanhas tradicionais, diretas à rede sem ser com base nesta informação que nós já temos do utilizador quando falou agora o Luís da questão do e-mail as coisas estão cada vez mais a cruzar-se todas nós vamos ter penso que dentro de dias um novo hangout sobre a parte do comércio eletrónico e aí sim então ainda mostramos muito mais esta questão do remarketing associado às lojas online e com uma série de automatismos que são neste momento obrigatórios em qualquer loja online e que permite depois fazer esse retorno a quem anda no nosso carrinho de compras a quem anda na nossa lista de produtos, a quem adicionou e não comprou há quanto tempo é que determinado utilizador fez login na nossa plataforma e não voltou, por exemplo e neste momento nós desenvolvemos na empresa onde trabalho várias lojas online e já são os clientes a pedir-nos esses automatismos já são eles no momento de desenvolvimento da loja a indicar-nos que automatismos eles pretendem na loja, dentro da loja para depois ir atrás por estratégias de remarketing e podem ser elas no Adwords, podem ser elas no Facebook, podem ser elas no e-mail marketing podem ser elas simplesmente num comercial que vai ligar de volta a um cliente para saber porque é que ele não infectou a compra a hora, porque é que ele não faz login há mais destes dias porque é que ele adicionou determinado produto e não quis saber mais informações sobre aquele produto, por exemplo e é o cliente que já procura este tipo de detalhe nas configurações das lojas e podemos aqui falar de uma série de automatismos que nem sequer são estes são outros que nós nem sequer por vezes como no conhecimento, não conhecemos todas as áreas de negócio e que o cliente mete para cá para dentro e que nos obriga a pensar um bocadinho toda a estratégia e toda a complexidade que aquela loja tem quando estamos a falar de uma loja, para responder a estas exigências quando falamos do mercado business to business e nós estamos aqui sempre muito a falar do mercado para o consumidor final então aí estes automatismos são cada vez mais importantes e estas campanhas de remarketing internas que acabam por não ser campanhas de remarketing que andam por toda a rede e pela rede display quando falamos do Adwords mas que trabalham muito mais no apoio ao cliente e que vão gerar uma série de retorno e aqui acabamos por falar do remarketing um bocadinho como o marketing duas vezes quase que o Filipe falava no início se o remarketing era fazer marketing duas vezes, se era voltar ao consumidor e aqui cruzamos todas estas tecnologias e conseguimos chegar uma segunda vez ao nosso potencial cliente e reforçar o que temos para lhe dar, é um bocadinho isto. Resumindo e para responder um bocadinho à resposta que o Filipe fez aquilo que mais aprendi com as campanhas que vamos gerindo de remarketing é que estão muito mais próximas da nossa conversão do que estão os cliques que vêm de campanhas genéricas tradicionais. O que quer dizer que a sensibilização do mercado é maior quando o objectivo é conversão, quando é conversão aí o remarketing torna-se mais importante. E a terminar este hangout, porque nós já ultrapassamos o nosso tempo normal, mas neste preciso momento entrou-nos uma questão do público e que eu quero, eu dou sempre prioridade, por isso eu ia pedir que quem o respondesse, quem quisesse responder a esta questão o fizesse de forma muito telegráfica, se calhar até pode ser uma questão que pode dar origem a outro hangout, no meu entender. Boa tarde é ele real, é a alza não na ileno que eu coloco esta questão, boa tarde a todos os membros do hangout. Como fazer remarketing nas redes sociais especificamente em FaceBook, é possível, muito obrigado. Quem quer responder? eu posso posso ter a responder rapidamente e certamente escutar a origem do tronco no facebook é possível fazer marquinhos ea designação correta lá é público que são usados o caso de uma audiência como como o andré já falou é e basta também instalar um código no website tal como se faz com com o google ea partir daí eu recolhe a informação e aparece os anúncios o facebook também com o com a campanha personalizada almoço do veneno na na rede de desplazes e é uma boa tática deve ser feita especialmente no nukomax o de eletrónica turismo toda essa área de que vem imenso é muito importante fazer isso ok o mundo pegado pela resposta telegráfica vasco porque o tempo já 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 passou é muito muito obrigado ao andré ou emmanuela ou luís e também ao carlos que que participou ocasionalmente dentro das solidariedades do computador do dia é muito obrigado pela vossa partilha e teremos um próximo hangout já para a semana no âmbito da pós-graduação em marketing digital e para aliado de Lisboa Porto e Aveiro e mais uma vez também obrigado à audiência por estar connosco e pela partilha também que fizeram pelas diversas vias. Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa, mas é muito gráfico, se me permiteres, só uma sugestão. Como síntese disto tudo, tivemos neste hangout muito interessante, uma sugestão para o próximo hangout que é a política de contactos. Ok. Vamos a isso. E próxima semana já temos outra vez um hangout no dia 23 também com o Luís, por isso podemos também por aí abordar um pouco. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.